Mas aquele time era muito ruim, mas também tiveram jogos que o Palmeiras poderia ter ganho, né? Sim, sim, mas o brasileiro sempre tem isso, né? Mas se vocês me permitem fazer também uma outra homenagem, né? A uma figura muito importante do mundo futebol, que foi meio que o estopim dessa virada, né? Primeiro o Allianz Parque, depois o Allan Kardec e depois o Carlos Miguel Aydar, que eu quero aqui... Eu quero aqui agradecer publicamente, Aydar, você realmente é uma espécie de esperto ao contrário, como diria Estamira. Você já viram esse documentário? Assistam, ele é muito bom. Nossa, ele sumiu esse cara, né? Nossa. Então, Carlos Miguel Aydar, no dia que você comeu a banana e disse que o Palmeiras se apequenou... Nossa. Quando o Paulo Nobre viu isso, é uma informação que eu tô passando pra vocês. Exclusivo. Ele ficou enlouquecido e falou agora, pegou a carteira... Esquece. Não tem talão de cheque mais, né? É, fez um pix. Para os mais jovens, fez um pix. Falou agora, você, Aydar, vai ver o que você tá falando. Entendeu? A história é contada dessa forma. Aí veio o Zé Roberto, bate lá no peito da amiguinha, falou que o Palmeiras é gigante. Olha que loucura que é a vida, velho. E a vida é muito louca mesmo. Eu quando fui levar minha fita cassete, meu currículo lá na rádio CBN, né? Saindo lá da rádio difusora de Taubaté. Eu cheguei na rádio ali e quando eu entrei na portaria, o Zalo, que era o diretor, tava saindo pra almoçar. E eu não sabia, eu não conhecia. Eu falei, ó, eu vim aqui entregar uma fita e tal pro diretor e tal. Ele falou, ah, sou eu. Ele ouviu. Eu falei, ah, prazer, meu nome é Paulo Massini, eu sou paulista, paulistano, mas eu tô morando em Taubaté, onde eu comecei lá no Vale do Paraíba, minha carreira no rádio. Eu vim trazer aqui uma fita cassete, que os caras tão ouvindo a gente, não sabem o que é. E o currículo, né? Ele falou, ah, que legal, sobe aqui comigo. Subi com o cara, o cara falou, ó, tem um repórter aqui da madrugada que tá saindo. Você gostaria de trabalhar de madrugada? Eu falei, sim. Eu vou ouvir sua fita e vou marcar um teste, beleza? Ouviu a fita, marcou o teste. Trabalhei lá 19 anos e 7 meses. Se eu tivesse tido um piriri, se eu tivesse torcido o pé, parado pra comprar uma coxinha, não tinha encontrado o cara, velho, entendeu? E a história é essa no Palmeiras, sabe? E depois a Leila ligar lá e cai no call center e ninguém fala. Nossa, essa história também é muito boa. Pô, agora, tá tudo aí, né? Então, você falou de ciclo, se a gente fizer as coisas minimamente bem feitas, vai longe, cara. Fala, porco, curtiu o vídeo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nada, hein? O link da resenha completa tá aqui na descrição do vídeo. Tamo junto, avante, palé, segura os porcos. Transcrição e Legendas Pedro Negri